As pessoas que acertaram a charada da semana passada foram Fábio Valencia, Maria Cida, Rubens Borges, André Oliveira e mais 126 pessoas. Obrigado a todos vocês que participarão. E você aí, quer aparecer no próximo vídeo? Então acerte a charada que está aparecendo aqui na tela. O meu amigo Alex, do Hospital das Máquinas, me deu um transformador de micro-ondas para fazer um projeto aqui no canal para você aí de casa. Galera, vou fazer uma máquina solda ponto. A solda ponto serve para você unir basicamente dois materiais metálicos através de uma fundição. Vai esquentar bastante os dois materiais e eles vão ficar colados um no outro, beleza? Acompanhe só, o vídeo de hoje ficou fantástico, muito bom mesmo. Será necessário um transformador de micro-ondas. O transformador de micro-ondas, ele tem duas bobinas. Uma que tem um fio mais grosso, é chamado de primário. Aqui geralmente entra 127 ou 220 volts. E temos o secundário. O secundário, ele vem com uma proteção de papel aqui, certo? Retirando a proteção de papel, vocês vão ver que o fio do secundário é bem fininho. E a tensão do secundário é 2000 volts, uma tensão muito alta. Primeiramente, vamos remover esse secundário. Aqui galera, eu tenho uma espátula, vou pôr aqui no meio. Eu coloquei essa espátula aqui no meio para não danificar o primário. Aquele enrolamento que está do lado de baixo, beleza? E vou cortar aqui o enrolamento do secundário. Ou seja, o enrolamento dos fios finos. Aqui está muito perto galera, de se romper. Então eu vou com extrema paciência. Esse fio que fica aqui no meio, pode ser cortado. Agora vamos repetir o processo, cortando aqui o outro lado. Vou pôr aqui um pedacinho de papel entre as bobinas. E na sequência eu vou pôr aqui uma espátula. Aqui eu tenho os dois lados já cortados. Para conseguir retirar essas duas partes, vamos ter que fazer alguns furos. E depois bater com alguma ferramenta. E aí E aí Legenda Adriana Zanotto Olha só como deve ficar, retirei aqui toda a sujeira e depois passei um paninho para tirar até o pozinho mais fino, tá? E aqui tá perfeito Aqui eu tenho um fio grossão, a secção transversal dele é de 25mm² e 1m já mais do que suficiente Aqui é muito simples, vamos passar o fio por dentro do buraco Beleza? Vou dar uma giradinha aqui ó, vamos pegar aqui um dos fios, vamos passar lá no outro lado, não tem erro O outro fio, vamos passar aqui do outro lado, muito simples As duas pontas passaram aqui pelo furo e depois as duas pontas cruzaram e voltaram, certo? Isso totaliza uma volta e meia Olha só, aqui pelo lado de trás você vê duas voltas do fio, certo? E aqui pela frente você vê as duas pontas e aqui apenas uma volta A base do nosso projeto será feita utilizando madeiras Aqui é a madeira pinos, certo? Uma tem 35cm de comprimento A largura aqui e 10cm de largura, beleza? A outra também tem 10cm de largura e 15cm de comprimento Aqui vamos medir 15cm e vamos fixar essa tábua aqui ó, dessa maneira na base O transformador galera ó, vem aqui atrás Utilizando parafusos vou fixar o transformador na base Ele já tem um próprio furo na sua estrutura Na sequência vamos pegar uma cantoneira qualquer E vamos dobrar galera aqui a pontinha dela ó, dessa maneira A que eu vou utilizar no projeto vai ser essa branca aqui ó, certo? Vamos precisar de duas peças dessa, tranquilo? Então essa cantoneira galera será fixada aqui ó A outra será fixa aqui do outro lado Aqui tem mais um pedacinho de madeira com 15cm de comprimento E de largura aqui ó, é 2,5cm, beleza? Tem um segundo pedaço de madeira com 5cm Vou fixar esse pedacinho de madeira aqui no canto Eu recomendo fazer um furo com a broca para depois pôr o parafuso Assim evita de trincar a madeira Agora eu vou fazer um furo bem aqui nessa marcação Vamos precisar de duas barras que tem 20cm de comprimento Aqui eu estou utilizando barras de cobre Mas pode ser barras de alumínio também, beleza? Beleza? Observe só como foi feito a furação Eu fiz um furo maior ó, em cada ponta E três furos mais finos aqui no meio, beleza? Na sequência vocês vão entender qual a função desses furos Aqui eu estou utilizando barra de cobre Porque é que eu tenho aqui Também pode ser barra de alumínio que é mais barato Vou fixar essa barra de cobre Aqui em cima da peça que acabamos de fazer Aqui eu tenho um pedaço de chapa de PVC Fiz um furo aqui e outro aqui E um furo aqui no meio Será necessário um botão de pressão Que aguenta pelo menos 5A, beleza? Aqui eu vou amolecer Utilizando o fogo E esse pedacinho de PVC, galera Será apenas um suporte para o botão Certo? Então Vai ser de acordo com o botão que vocês estão utilizando Gosto bastante do PVC Porque ele é muito fácil de ser modelado Aqui no meio Vou pôr o botão de pressão Aqui eu tenho um pedacinho de fita dupla face Vou cortar aqui Aqui eu tenho um papel higiênico Que eu passei álcool Vou limpar aqui, galera A peça E aqui ao meio Vou pôr o pedacinho de fita dupla face Agora eu vou fixar aqui o botão Esse pedacinho de fita dupla face Evita dos terminais do botão Ter contato aqui com o cobre Certo? Para melhorar ainda aqui, galera Eu posso dobrar esses terminais Deixa eu dobrar aqui Aqui eu tenho a peça pronta Ok? Galera, aqui eu vou pegar uma arruela Vou pôr aqui deste lado Vou pegar aqui uma segunda arruela Vou pôr aqui do outro lado Vou pôr essa peça Aqui no meio das duas cantoneiras Aqui eu tenho um parafuso No qual eu vou pôr uma arruela E aqui eu vou passar um parafuso Aqui eu vou pôr uma arruela Vou pôr aqui uma porca Na sequência eu vou pôr uma segunda porca Para travar a primeira Aqui eu seguro a primeira com alicate E aperto a segunda Aqui eu tenho uma sapata Parafio 25mm Aqui eu vou pôr uma arruela Vou dar um zoom aqui na ponta De um dos fios que vem do transformador E vou passar o fio aqui pelo buraco da sapata Estou segurando a sapata com alicate E vou apertar aqui Esta porca de cima Aqui eu tenho um parafuso Vou passar aqui uma arruela De baixo para cima Aqui galera Vou passar o parafuso Aqui eu vou pôr a sapata Galera Certo Na sequência eu vou pôr aqui Uma porquinha Basta segurar pelo lado de baixo Com alicate Pelo lado de cima Apertar Aqui eu tenho um parafuso O diâmetro dele galera É 10mm Beleza Vou pôr aqui Uma porca Na sequência eu vou pôr Uma arruela E vou pôr aqui Nessa ponta Aqui eu vou pôr Uma arruela E também vou pôr Uma porca Dessa maneira galera Conseguimos regular aqui A distância que quisermos Beleza Caso queiramos deixar mais curtinho Pode ser assim Ou podemos ajustar aqui Nas porquinhas Aqui eu tenho Um pedaço de barra De cobre Que tem 20cm de comprimento Pode ser barra de alumínio Também Beleza Fiz um furo aqui Em cada extremo No qual eu vou pegar Um parafuso Por uma arruela E vou passar aqui Isso será feito Aqui nos dois furos Na sequência eu vou pôr Aqui uma arruela E uma porquinha Esse parafuso maiorzão galera É aquele parafuso Que tem 10mm Aqui atrás galera Vamos pegar O outro fio Do transformador Aquele que ainda Não está ligado em nada E vamos colocar aqui A cabeça aqui Desse parafuso galera Vem aqui Neste furo Olha só Esse buraco Que eu fiz aqui No meio da barra de cobre Eu fiz utilizando A esmerilhadeira E o disco de corte Depois eu dei uma acertada Com a lima Mas é bem simples Muito simples É um trabalho lascado O intuito aqui É quando abaixar Essa alavanca Aqui de cima É que os dois Parafusos Se encontrem Beleza Fazendo esse buraco Aqui no meio Galera Permite a gente Ajustar aqui Depois o projeto Beleza Aqui eu já apertei Bem forte Os parafusos E já ajustei Aqui De tal maneira Galera Que os dois Parafusos Aqui se encontram Eu desmontei O projeto E fiz um corte Aqui atrás Certo Tendo esse corte Eu consigo Erguer aqui Bastante A alavanca Então fica a dica Para vocês também Desmontei o projeto Passei aqui A serra tico tico A parte mecânica Do projeto Já está pronta Agora vamos fazer A instalação elétrica Beleza Aqui eu tenho Um pedaço de fio Vou dar um zoom Aqui na ponta Do botão A pontinha Desse fio Vou ligar aqui Em um terminal Do botão E aqui Eu vou soldar Aqui eu tenho Um outro pedaço De fio Deixa eu girar Aqui o projeto A ponta Desse fio Vem aqui No terminal Do botão Agora eu vou Trazer galera A ponta Aqui Desse fio Até que No transformador Aqui para trás A ponta Do outro fio Vou trazer Aqui para trás Também Até o transformador Aí eu vou colando Aqui com cola quente Para ficar bem caprichado O fio Vem aqui Pelo terminal Aqui eu fiz Essa espiral Certo Tem bastante Folga aqui Ele passa por aqui E chega aqui Do outro lado É a mesma coisa Sai daqui Até o outro lado Do botão Vou pôr solda Aqui em um dos fios Que vem do botão Pode ser qualquer um Aqui é o primário Do transformador Vou pôr solda Em um dos terminais E esse fio Galera Vai ser soldado Aqui no primário Olha só galera O fio sai aqui Do terminal do botão Passa por essa espiral Aqui Que vocês viram Como que faz Utilizar na caneta Passa por aqui E vai soldado Aqui em um terminal Do primário Será necessário Uma tomada Um fio da tomada Vamos ligar Aqui no outro Fio do botão Vou pôr solda Aqui no outro Fio da tomada E vou pôr solda Aqui no outro Terminal Do primário Aqui vou colocar Um espaguete Termo retrátil E o fio Galera Vai ser soldado Aqui no terminal Que colocamos Agora só colocar O termo retrátil Ali na ligação A ligação elétrica Já está feita Basta colocar O projeto na tomada Pessoal Pessoal Para o projeto Para o projeto Sempre ficar Afastado Eu vou fazer Um sisteminha Aqui Muito simples Utilizando elástico Aqui na parte De trás do projeto Coloquei um parafuso O ideal Aqui galera É utilizar Aquelas molas Que fica sempre Retraída Quando estica Ela Ela retrai Certo? Não tenho Vou improvisar Aqui utilizando elástico Do break O elástico Passei Ali embaixo Passei Aqui Colocar Aqui Mais um elástico Aqui eu tenho Um projeto Finalizado Vou colocar Aqui na energia Quero mostrar Uma medida Interessante Para vocês Vou colocar Aqui No multímetro Para medir Tensão Alternada Vou pôr Uma ponta De prova Aqui Na haste De baixo Uma ponta De prova Na haste De cima Vou pôr A minha luva Aqui ao meio Certo? Para um terminal Não tocar Ao outro E aqui Eu vou ligar O projeto E observa A tensão Que aparece Aqui Olha só Galera Aqui aparece 2 volts Então Isso significa Que se o projeto Estiver ligado E eu venho A tocar Aqui Os terminais Eu não tomo Choque Porque é Apenas 2 volts Então Essa parte Aqui do secundário Você não Toma choque Mas se você Relar Aqui Em alguma Parte do primário Na entrada A 110 Você vai Tomar choque Você quer Fazer o seu Projeto Para 220 Volts Utilize Um transformador De 220 Volts E o restante Exatamente Igual Apenas Uma volta E meia Aqui também No secundário Eu vou Utilizar luvas Porque As peças Acabam Esquentando Aqui E eu não Eu não Não quero Me queimar Aqui Eu tenho Um prego Vou Pôr O prego Aqui Ao meio Será que Dá conta De derreter O prego Olha só Galera Vou ligar O projeto Em menos De 3 segundos Já derretemos Todo o prego Eu prefiro Utilizar O projeto Galera Nessa posição Aqui Certo Com o dedão Eu consigo Apertar Aqui O botão De pressão E abaixar Aqui Vou fundir O prego Aqui Mais uma vez Agora Vocês vão Ver Com o zoom Você tem interesse De ser dono Do seu próprio Negócio Se especializar Na área De conserto E manutenção De celulares O link Vou deixar Para você Aqui na Descrição Do vídeo Olha só Galera Coloquei Uma porca Aqui No projeto Uma porca Muito espessa Olha lá Se eu deixar Aqui Ela vai Derreter Certo Então Vou tirar Aqui Antes Que ela Derreta Um exemplo Prático Vamos supor Que queremos Juntar Galera Duas Cantoneiras Ou duas Chapas Então É muito Simples Basta Por aqui Na onde Que a gente Quer juntar Funcionar O projeto Baixe A alavanca Aqui Olha só Uniu Aqui As duas Chapas Vamos Por que Você Queira Fundir Duas Barras De metal Ou Dois Pregos É Possível É sim Galera Aqui Tem dois Pregos Olha só Agora tem que esperar Esfriar Galera Tá muito Quente Olha só Galera Tô fazendo Força Aqui Agora Desgrudou Aqui Tem uma Ruela E olha só O que Acontece Galera Já Era Derreteu Tirar Aqui Do Meio Apesar Do Projeto Não Dar Choque Utilize Equipamento De proteção Como Luvas E Óculos Beleza Porque O metal Ele esquenta Muito E Você Pode Se Queimar Certo Então Tome Essa Precaução Foi Uma Honra Ter A Sua Presença Aqui No Canal Valeu Tchau Tchau